Música Olha, olha o Beboka chegou, com seco bateu, cruzado Passa na frente o Beboka É o Camisa 8, olha o Maratá chegando O Beboka é o 8, partiu pra bola, uma bomba, casqueiro pela linha do fundo Olha o Beboka chegou, pegou, pegou o goleiro já Olha o Maratá chegou, saiu agora o goleiro Vivo né, olha o chute Pé firme o goleiro Zezinho Armado vem contra a golpe perigoso da Beboka Pelo meio, boa jogada do Gustavo, bateu no canto De preparação, olha lá, chegou a Beboka de longe, bateu, é gol É o chute, pés firme, não bateu, defendeu o goleiro, sobrou de novo, pés firme, atirou pra fora Ele na frente da Beboka, muito esperto Olha o Beboka de longe, olha o Beboka de longe, olha o Beboka de longe, sobrou, remete, atirou O Mike no peito, girou, bateu, pegou o goleiro, mandou aqui, 40 segundos pra terminar o primeiro tempo Bateu pela linha do fundo É, foram tradicionais aqui no goleiro Olha a batida agora de novo Olha o gol Essa, Wagner teve a chance do empate Olha o Beboka de maiquinho, valeu galera, vai sair o gol E por 2 a 0, faltando agora E por 2 a 0, faltando agora O momento de cobrança Ceará bateu E o Maratá, já cobrado Alessandro, foi no fundo, bateu, direto por ali no fundo É, foi na jogada de igual, agora foi o Wagner O rebote do Alessandro, o Alessandro tentou armar o lançamento na frente Boa bola pro Peps, trabalhou de esquerda 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 Boa bola pro Peps, trabalhou de esquerda